Tá certo, tá certo, eu dobrei no lugar errado. Mas não é nada demais, não é o fim do mundo, só precisamos ir de carona até o posto mais próximo. Fazemos isso nos anos 60. Uou, 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 uou! Tio Phil, dá pra voltar pros anos 90, por favor? Nós somos três homens negros na beira de uma estrada na montanha. As únicas pessoas que podem parar vão estar cobertas por um lençol branco e carregando uma tocha. Acho que o Will tem razão, papai. Por que não ficamos aqui enquanto ele vai buscar gasolina? Nós três vamos sair do carro. Armamos as barracas aqui e buscamos gasolina de manhã. Vamos sair desse carro. Saiam do carro. Ai, meu Deus, cadê o equipamento de camping? Will, peraí, você devia ter colocado tudo no rack. Eu coloquei. Ai, peraí, esse aí não é o Volvo. O telefone do carro, vamos ligar pra polícia. É, grande ideia, Calto. Diga exatamente onde nós estamos. Em algum lugar na escuridão, entre uma pedra e uma árvore. Não foi possível completar a sua ligação. Tente mais tarde, obrigada. É, eu já vi que não vai dar pra pedir uma pizza. Tudo bem, agora já chega, acabou. Vamos entrar no carro e sair para buscar gasolina de manhã. Agora entrem. Mas você disse... Entre nesse carro. Tio Phil, eu acampei poucas vezes na minha vida, mas... Neve não é uma coisa legal, não, é? Olha, vamos olhar pelo lado melhor, certo? Esta é a chance perfeita que temos para mostrar que somos homens de verdade. O pé grande tem que aparecer com uma serra na mão pra você admitir que estamos encrencados. Tá certo, tá certo. Se ficarmos aqui, vamos acabar morrendo de frio. Vamos só tirar as coisas do banco traseiro. Nós vamos seguir a pé. Saiam do carro. Mas você disse... Saiam desse maldito carro. Estressado. Desgruda de mim. Quer fazer? Olhem. Uma caverna. Eu disse que ia dar certo. Foi mal. Eu estava tentando afugentar os ursos. Diário do Caldo. Estou molhado. Molhado e com frio. Estou molhado, com frio e numa caverna. Cala a boca, Caldo. Eu estou calando a boca. Estou calando a boca e estou molhado. Já chega! Calma! Calma! Olha, que isso? Nós vamos fazer uma fogueira. E como é que a gente vai fazer uma fogueira, tio Phil? Está nevando lá fora e a lenha está encharcada. Eu não quero congelar. Eu não quero morrer. Eu quero ir para a faculdade e debochar de todo mundo que tem crédito educativo. Eu quero ver Karate Kid 17. Calton. Nada de pânico. Will, procure lenha seca na caverna. Eu não vou ficar andando sozinho nesta caverna, não. Aqui tem ratos, morcegos, ursos, por todos os lados. Eu também acho, papai. Acho melhor nós três passarmos a noite grudadinhos para esquentar. Eu acho melhor procurar lenha na caverna. E eu achei essa bolsa no chão. Will, não podemos queimar uma bolsa. Vamos morrer. É o fim. Estamos perdidos. Estamos ricos. O quê? Não vem não, vem não, hein? 970, 980. Aqui tem 25 mil dólares. Vocês se importam se eu tirar roupa e nadar um pouquinho nesta grana? Will, vamos ter que entregar esse dinheiro às autoridades. Agora, se ninguém o reivindicar, poderá ficar com ele. Mas até lá, acho melhor que eu tome conta. Não, não, não. Deixa comigo, tio Phil. Eu vou encontrar um lugar seguro para guardar esse dinheiro. Durante a noite, tá? Boa noite, Abe. Boa noite, Alexander. Não posso esquecer você, não, Ben. Puxa, eu vou dormir com os presidentes. Era assim que a Melanie Monroe devia se sentir. Puxa, eu vou dormir com os presidentes. Puxa, eu vou dormir com os presidentes. Era assim que a Melanie Monroe devia se sentir.